Natália Coelho, nutricionista da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Eu queria que você falasse um pouco da vinda de vocês aqui, né? É por meio do CRAS, por onde é? É uma parceria da Secretaria de Assistência Social com a Associação de Moradores da Vila Paraíso, que é o UVIP. Então a gente, o Segundo de Nutrição, veio para estar fazendo avaliação nutricional nas mulheres, né? Da associação, que elas já fazem Zumba, também em parceria da Assistência Social. Tem um educador físico que vem duas vezes na semana, né? Para fazer a Zumba com elas. E a gente veio ver como é que elas estão, né? Com relação à alimentação, com relação ao peso. E a gente vai fazer uma triagem para estar fazendo atendimento e acompanhamento com essas mulheres. Maravilha. Ok, então, obrigado.